Alô, torcida coxa branca. Aqui quem fala é o Lucas Tocantins. Tenho 24 anos, sou atacante, vim do UFC Cascavel. Estou muito feliz de estar vestindo essa camisa. É um time muito grande, conhecido por todos. Espero fazer um bom trabalho e ir para o Curitiba onde ele merece, que é a Série A do Brasileiro. Sou de Tocantins, natural mesmo. Saí de Tocantins e fui para São Paulo. Fiquei lá dois anos em alguns times que não têm muita expressão e depois fui para o Botafogo de Ibrão Preto. Fiz minha base lá, sub-20 e tal. Fui vice-campeão paulista de base e vice-copa paulista também. Depois fui emprestado para alguns clubes do interior. Vim aqui para o Paraná, para o Maringá. Joguei o Paranaense sub-23. Fomos campeões e fui para o Atlético Paranaense. Fiquei um ano no Atlético e por causa de alguns problemas meus lá de físico e não acabei não renovando. E depois fui para o UFC Cascavel, onde estou há dois anos. Sinto preparado. Da época que eu falei que não estava muito bem fisicamente, melhorei bastante, minha massa aumentou bastante. Então, chego motivado aqui para fazer um bom trabalho. Espero ajudar, me esforçar ao máximo, me dedicar bastante para poder dar resultado dentro de campo. Então, minha característica principal é a velocidade. Então, sou acostumado a jogar praticamente pela beirada do campo, do lado esquerdo ali, que dá para cortar para dentro e finalizar. Mas é essa minha característica, mais a velocidade, de ter uma boa técnica também, bato bem com as duas pernas. E é isso. Acho que a torcida pode esperar de mim. Muita garra, muita vontade de vencer, de chegar longe, de levar o clube longe e ajudar os companheiros também. E é isso. Espero dar o meu melhor aqui. A torcida pode esperar de mim muita vontade, muita determinação, muita coragem de enfrentar os adversários, enfrentar os problemas. Sei que não vai ser fácil, sempre tem as dificuldades, mas eu, com fé em Deus, vou superar todas as barreiras, todos os obstáculos para poder dar alegria para essa torcida, para este clube.